Literatura de Cordel Imagens do Sertão Aqui João Carlos Espíndola Com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar o Cordel 595 Na verdade, a minha mãe vai gravar aqui o Cordel 595 Que é o Cordel da Orafa Abandonada, isso mesmo É um Cordel do autor Manuel Pereira Sobrinho, chamado A Orfa Abandonada Mas antes eu quero avisar aqui ao José de Ribamar Viana José de Ribamar, esse romance aí, O Seringueiro do Norte E este romance, O Vaqueiro Damião, os dois estão aqui no canal Nós já temos aqui quase 600 Cordéis, beleza? Então este Cordel, O Seringueiro do Norte Que é o Cordel do Negrão do Paraná com O Seringueiro do Norte E esse aí do Vaqueiro Damião está gravado aqui no canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão Eu peço a você, meu amigo, minha amiga, que você deixe aí o seu like, o seu joinha Porque quando você não deixa o seu like, o seu joinha O YouTube entende que este vídeo não é bom E aí ele não, o YouTube não recomenda o vídeo Para que outras pessoas assistam Então como eu disse, quem vai gravar para vocês o romance do autor Manuel Pereira Sobrinho É a minha mãe, A Orfa Abandonada, beleza? Beleza? Beleza então pessoal, lá se vai a minha mãe Maria Ana de Espindola Deus, o autor do infinito Guiai-me nesta jornada Que vesejo a história triste e com a certeza passada A qual é bom conhecida como Orfa Abandonada O tempo é quem manda tudo Sem ele não há guarida Não há rico e nem há pobre E coisa bem conhecida O mundo é um livro aberto Passado às folhas da vida O futuro de um vivente Não há quem possa prever O orgulho e o pior dos bens Que um homem pode ter Porque a perseverança com a alma pode o vencer E para melhor aprovar Porém neste livro meu O caso de uma Orfa Que na Espanha se deu Devido a sua grandeza O mundo nunca esqueceu Em Sevilha tinha um homem Com o nome de Adeildo Adeilde Casava aos 11 anos Com a senhora Ana Tilde Era pai de uma filha Que se chamava Maltide Foi quando o gripe a espanhola Chegou nessa moradia Matou o casal de velhos Faleceram num só dia Deixando a pobre Maltide Sozinha sem companhia Não existe um parente Para dar a selputura Aquele casal de pobres Que tiveram a desventura De morrer em um só dia Mas terrível amargura Eles não deixaria bens Para ser um feito seu enterro Fazer uma esmola ali Era tido como erro Pois quando morria um pobre Botava-se num aterrível Porém aquele casal Que morreu virado em pus Não tinha direito a cova A rosário e nem a cruz Foi posta à toa na vala Para covos os urubus Maltide foi deportada Por não possuir abrigo Para a França Porque ela só tinha dó Do mendigo Lá foi deixada na rua Exposta a todo o castigo Deus é quem me dá a vida Maltide lhe respondeu Ela querendo me tirar Pelo grande poder seu E às vezes tiro o senhor Mais primeiro do que eu Maltide foi deportada Por não possuir abrigo Para a França Porque lá só tinha dó Do mendigo E lá foi deixada na rua Exposta a todo o castigo Ficou a pobre Maltide Sem abrigo e sem pousada Devido ser a espanhola Pelo povo era odiada A notícia na rua Dormia pelas calçadas Se podia numa porta Né, pegar ali água e pão Lá à noite Os mosteiros Sentava com As pessoas Fica passando Sentava assim no portão Pode ver Isso Se pedia numa porta Se pedia numa porta Negavam ali água e pão E lá à noite E à noite Os mosteiros Sentava-se no portão De cem pessoas Às vezes Ela arranjava um tostão E um mês assim passou Ela sem ter roupa Para dormir De dia Saia a mata Algum fruto Para procurar E às vezes Na floresta Dormia-se Lachimada Ela estava Certa noite Deitadinha Num rochedo Sobre uma cama De palhas Em um sombrio Alvoredo Contemplando o panorama Da natureza Em segredo Tinha ela Nove anos A roupa toda rasgada Da escoberta Ela dormia Sem ter cobertor Adequada Para Para abrigar-se Do frio Na montanha Desertada Meia-noite Mais ou menos Preparou-se Um novo eris Sobre aquela Penedo Caiu Um forte Água Acero Alagava-se Os baixos Com as torrentes Do oiteiro Vendo ela Que morria Pelas águas Resfriadas A mata Escura e sombria A noite triste Nublada Encostou-se Numa ave E ali ficou Recostada As cachoeiras Zoando Rindo As águas Desprendiam Banhadas Se pedregulho Os rochedos Se moviam Brincava o vento Nas árvores Ela chorava E sorria No sítio No sítio Abriu-se Um forte Relâmpago Maltide Pode avistar A certa Batida No morro E ela Ali saiu Devagar Até que Pode sair Daquele Horrendo lugar No sítio No sítio Dormiu um homem Rico Foi sair Nesse momento Chegou Bateu No portão Saiu Um rico Avarento Pensando Ser um ladrão Ou um tipo Violento Mas era A pobre Matilde No portão Toda Encharcada Que Rogou-lhe Meu senhor Me arranje Uma posada Suportei Tamanha chuva Minha alma Está resfriada Porém O rico Lhe disse Trate De se retirar Quem não pode Viver Quem não pode Viver Morre Procure Se enforcar Pobre Vive De teimosos Seus Iguais Vá procurar Deus é quem Me dá a vida Matilde Lhe respondeu Ele querendo Me tirar Pelo grande Poder seu Às vezes Tira o senhor Mais primeiro Do que Quando Avarento Ouviu Matilde Dizer isso Mandou Que ela Reposasse Lá no velho Camaril E no lugar Levava No lugar De um cão Valente Para ela Leva Fim Vendo ele A mendigante Entrar No quarto Do cão Deu gostosa Gargalhada Dizendo No coração Meu cachorro Velho Hoje Arranjou Mais um Quinhão O cão Além de ser Grande Vivia Numa corrente Porque se Saltasse ele Comia Qualquer Vivente Até mesmo O dono dele Bonito Entrava No dente O rico Trancou Matilde E depois Se retirou O cachorro Quando viu Quando a viu Alegre Se apaixonou Lambendo E beijando Ela Por toda Ela Por toda Perto dela Se deitou Ficou Ficou Ali com o cão Tinha resto De comida Ela comeu E deitou Se dormindo Logo em seguida O cão De junto De junto Se deitou Defendendo Sua vida Um criado Bem cedinho Deu comida Para o cão E ficou Admirado Logo que Abriu o portão Vendo a menina Deitada De aparelho Com o leão O cão Deitado Ao seu modo Sobre as patas Ressonava E a menina Dormia Que de longe Se tornava O seu profundo Ressono Tranquilidade Reinava Dava A aparência Da nuvem Quando da beijos Na serra A brisa Sobre a colina A neblina Sobre a terra A abelha Sobre a flor E a paz Sobre uma guerra Nessa hora O sol Nascia Nas linhas Nas linhas Horizontais Vinha raios Com cor de ouro Que banhava Os vegetais A negra Treva Fugirá Das orquestras Matinais O criado No instante Depois de abrir O portão Botou A enorme bandeja Com arroz Batata E pão Fechou o portão Por fora E gritou Acorda Acorda Nada O cão Acordando O cão Ouvindo O cão Sua voz Ergueu-se lá Na guarida Acordou A pobre jovem Levou até A comida E comeu Com ela E depois Beijou-lhe o rosto Em seguida O criado Retirou-se Rico Havia acordado O servo Assim Foi dizendo Venha ver O resultado Da mendiga Que dormia Com o vosso Cão Afamado Disse o criador Disse o criador Patrão Vejo o resultado Dela Na hora Que ela Entrou O cão Deu uma cama A ela Dormiu De junto E agora Ficou abraçado Nela Mentes Respondeu O rico Eu que Dele O sono Senhor Creio Ele Há muitos Anos Ele Não me Tem amor Só não Me mata Porque a corrente É de valor Como ia Respeitar Uma pobre Desgraçada Que virtude Tem aquilo Um Puríssimo Caçoada Vá procurá-lo Direito Deve Só ter A alçada O criador Disse então O senhor Vá reparar Se ela Não estiver Viva Cão Com ela A brincar O senhor Na mesma hora Pode me mandar Pode mandar Me matar Saiu o rico Pra jaula Com Com Maior Desespero Viu Matilde Com o cão Brincando Lhe dando Cheiro E com seus Brancos Dedinhos No chão Fazendo Letreiro Ele quase Se assombra Vendo aquela Arrumação Pensou Que a menina Fosse Um anjo Um anjo Lá da Mansão E um Demo Do inferno Que viera Com ilusão Depois achou Que Matilde Não tinha Nada de anjo Quase matar O cão De fila Fez um pior Desarranjo Despediu O empregado Para tal Não ouvir Arrajado Naquele Naquele mesmo Instante Mandou Que ele Fosse Embora Do contrário Do contrário Mataria Em menos De meia hora Porque não Acreditava Em Deus E Nossa Senhora Porém Porém A esposa Dele Sendo Munha Compadecida Quis Que Matilde Ficasse Para não Ser Despedida Em virtude Da idade Que não Era tão Crescida O rei Mauro No momento Tentou Até Lhe matar Dizendo Mendigo Aqui Não Consinto Nem Passar E lhe Despeço Também Se nisso Ainda Falar Ela Olhou Para Matilde E disse Vai Inocente Capritua Tristicina Que é O grande Onipotente Vê O rico E vê O pobre Nenhum É diferente Deus De Minha Deus Minha De Minha Filho Não Deus Minha Filho É o Senhor De toda Qualquer Pessoa Da forma Que ama O rico Ama Tal Que vive A toa E quem Se julgar Melhor No fim Dorme Na garoa Matilde Ali Exclamou Meu Deus Como Passarei Sozinha Nessa Montanha Por qual Meio Viverei Sujeita Ao rico Da sorte E as ordens Da santa lei Porém Minha santa mãe Em vida Sempre dizia Que Deus É o sumo Bem Mas claro Que a luz Do dia Também Nunca Desamparará A quem Nele Confia Dizendo Estas Palavras Retirou-se Num momento Para Sombria Montanha Deixando O rico Avarento Com seu Orgulho Imenso No seu Belíssimo Aposento Assim Que na mata Entrou Disse Meu Deus Como posso Como passo Nesta gruta Sem comida Sem calçada E sem regaço Tanto pão Que jogou fora Eu não tenho Um pedaço No momento Ela ouviu Logo perto Um cão ladrar Era o cachorro Do rico Que conseguiu Se soltar Ia procurando Maltilde Para ela Acompanhar Chamava-se Corcodilo Matilde Bem já sabia E ao ver ele Chegar Ficou cheia De alegria Prevendo Que nessa mata Com ela Ninguém Bulia E bradou A santa mãe Me disseste Só verdade Que Deus Era bom E justo Para toda Humanidade Nesse tempo Ela contava Nove anos De idade Tinha agora Companhia Para ali Viver consigo Não tinha vestes Nem pão Nem pousada E nem abrigo Porém Para todos Os fins Tinha seu Fiel amigo Ela isto Meditando Muito pranto Derramou Corcodilo Perto dela Com carinho Lhe beijava E lambia Suas lágrimas Com quem A consolava Aqui Aqui deixamos Maltilde Bom O cão A consolando Vamos falar No rico Do que modo Vai passando O que foi Que aconteceu Assim vou Declarando O rico Em uma certa noite Sonhou que Estava morto E seu espírito Chegava Em um lugar Sem conforto Viu o pai Todo ferido E no pior Desconforto Por sonho O pai Lhe dizia Me veis Assim Neste estado Queimado Todo ferido Eu mesmo Fui O culpado Na vida Fui avarento Por isso Fui Condenado Já fui falso Como Judas Pervesse Igual Samuel Meu Deus Na terra Era ouro Toda vida Fui cruel Hoje Sofrendo Castigo Bebendo A taça De fel Corria O rico Assustado Vendo o pai Naquele estado E via Um montão De ouro Em um Grutilhão Jogado E um cão Grunindo Fui uvando Ali no ouro Encostado Abutres Pretos Piava Como quem Fossem Cativos E perto Um velho Chorava Com aspectos Negativos Dizendo Surro O sangue Quem eu Retirava Dos vivos Depois Matilde Passava No meio Daqueles Depois Matilde Passava No meio Daqueles Atos Pisava Numa Moeda Depois Limpava Os sapatos Cuspia Repungando Como se fossem Maus tratos E disto O rico Despertou Desamparado Da vida Pensando No que sonhou Com a matéria Abatida Conhecendo Que do pai A alma Estava Perdida Pensou Pensou Em vender Os bens E dar De esmolos Pobre Depois Disse Para si Mesmo Mas Um sonho Não é Certeza E de maneira Nenhuma Abandono Minha riqueza Vamos Deixá-los Pensando Como Seu pai Se perdeu Diante De Trataremos No que Com ele Se deu E Matilde Corcodilho Agora Vamos Falóio Corcodilho Era um cachorro De tamanho Agigantado Pretinho Como Calvão Igual Sabarado Prado Por todos Eram Temido Pelas Feras Respeitado Já fazia Doze anos Que Matilde Residia No box Com Corcodilho O seu cabelo Vestija E o cão Lhe dava Comida Dos bichos Defendia Corcodilho Todo dia Já porque Não era fraco Matava Paca E cutia Tirava Peba Em buraco Trazia até E Cordonize Seguia Preguiçoso E Sacugui E Preguiça E macaco Matilde Às vezes Com fome Daquele Caça Comia Cruza Sem sal Cruas Sem sal E às vezes Pela mata Ela saía Caçava As raízes Gordas E frutas Que as Que os Trazia Então O rico Avarento Seu Aquilino Vilar Era o rico Milionário Como deseja Explicar Só em giro Possuía Trinta navios No mar Em bens E imóveis E tinha Cento e doze Propriedades Todas cheias De fruteiras De diversas Qualidades Dez mil Casas De aluguéis Em quase Seis mil Cidades Entre Casas De tecido Em lojas Entre Casas De tecido Em lojas Padarias Armazéns E armarinhos Comprovava Mil Freguesias E nos Banco Capital Tinha mil Conto Cadorias Sendo Sendo que A esposa Dele Era amiga Da pobreza E a fã Da religião Inimiga Da avareza De maneira Nenhuma Dava valor A riqueza Quando Ela estava Ausente Ela com As vestes Nobres Repartia Os possuídos Com as Pessoas Mais pobres Dava as vestes E comida Também Dava alguns Cobres E dizias Abertamente E dizia Abertamente Que nada Ia levar No dia Que morresse Para poder Se enterrar Tinha que ser Um favor E o mesmo Lugar Comprar Dizia mais Que a riqueza Que no mundo Era Creença Que ela Tinha em Jesus Para receber Recompensa Que a maldição Era eterna E a avareza Era doença Que daqui Do mundo Velho Só a virtude Se leva A matéria É a desgraça Cria a avareza E a treva Aí dois Materialistas Ingratos Filho de Eva Seu Aquilino Vilar Ouviu dela Esse palpite Já ficou Cheio de ira Como não Há quem Imite E naquele Mesmo dia Requereu O seu Desquite De tudo Que ele Tinha Ficou Para ela Metade Ele retirou Um quarto De toda Essa quantidade E vendeu Para dar De esmola As obras De caridade Ele Depois que fez Isso Com um mês Adoeceu De um mal A desconhecido Que o médico Não conheceu Gastando Danadamente Tudo quanto Era seu A mulher A mulher Não tinha Filhos Foi servir Como enfermeira No hospital Dos feridos Para ser Humana E ordeira Só para Servir Os pobres Com a sua Alma Alviçareira E Aquilino Vilar Por ser Demais Usuário Não tinha Procurador No seu Estado Precário A sorte Deu meia volta E tudo Ocorreu Ao contrário Perdeu Os trintas Navio Num terrível Furacão As casas Foram embargadas E vendidas Em leilão E as terras Que lhe tocaram Todos Entraram Em questão E umas Dos pobres Órfãos Por ele Foram tomadas O juiz Aproveitou Foram logo Retomadas E outras Não tinham Resisto Ficaram Abadonadas Então em todos Os bancos Onde ele Tinha dinheiro Uns Falariam Outros Fugirão Para País Estrangeiro De forma Que todos Os bens Tornaram-se Fumaceiro Quando foi Os ouvidos De Arquilino Vilado Prejuiz Ele então Não pôde Se conformar Nenhuma Consulta Médica Não podia Mais pagar E foi Aí que Alguém Lhe disse Procurador Geral Da fazenda Do Estado Veio hoje Da capital Para do senhor Receber O imposto Predial O juiz Também Mandou O mesmo Procurador Para receber As despesas Do Desquite Do senhor E as Da patroa Estão pagas Disse ele Que horror Só vivendo Meu palácio Só vendendo Meu palácio Para ficar Descansado Disse o fiscal Este Há dias Que já Se acha Embargado Para pagar Uma multa Imposta Pelo Estado Aquilino Ouvindo isto Disse Só Quase Um Acrédio Não Tenho Esposa Nem lá Cometi Um homicídio Só poderia Descansar Recorrendo O suicídio Porque fui Muito usuário Uma esmola Nunca Dei Não me recordo Milhares Das vezes Que isto Neguei Por isso Não vou pedir Com minhas mãos A morrer Depois Refleti Um pouco E disse Eu vou Me internar Nas matas Mais Esquerosas Para Ninguém Me achar Quem vê Não me conhecer Nem saber Do meu penar Pediu alto Ao seu médico E na mata Se internou E pela terra Que foi dela Nessa viagem Passou Correndo lágrimas Dos olhos Desde o mundo Murmurou Quem foi Ontem É quem Sou Hoje Grande Diferença Tem Fui Arquimilionário Hoje Não tenho Vintém Considerado Na vida Mais baixo Do que Ninguém Vivia No apogueu Da alta Sociedade No maior Gozo Da vida Cheio De felicidade Hoje Na mata Esquecido Não existe Humanidade Agora que eu posso Crer Que orgulho É uma loucura Aqui no Planeta Terra Nada vale A criatura Tanto o rico Como o pobre Baixa a mesma Sepultura Nisto o sol Se agasalhava Por detrás De serrania Dando alegria Até amanhã Ao Hemisférios Do dia O manto Preto Da noite Sobre A montanha Gemia E ele Nessa mesma Noite Na montanha Se perdeu Ficou Desorientado E assim Dois anos Sofreu Dois anos Sofreu E caiu De uma alta Abre Quase Aquilino Morreu Estava ali Tirando Frutas Facilitou Entestido Caiu Sobre o pedregulho Dando Quebrou O braço E a cabeça E ficou Bastante Ferido Com essa Agonia Toda Sem poder Se levantar Morto De fome E de sede Sem ter Para quem Apelar Caiu A chuva Sobre ele Para acabar De Acaçapar Acaçapar Lutava Para sair Em procura De uma briga A chuva Terrencial Torrencial Parecia Até castigo Ele teve Que ficar Exposto A tanto Perigo Tremia Se maldizia Sobre o Lagedo Rolava Parecia Ver Matilde Na noite Que ela Chegava Pedindo Posada A ele E do Mundo Que falava E do Mundo Que falava Enquanto Isto Pensava De súbito Chuva Passou Daí Um Poucos Momentos Um Grande Lobo Chegou Supondo Está Ele Morto Para A caverna Levou E como A cova Era Longe Quando O lobo Foi passando Onde Estava Matilde Vinha o dia Clareando O Corcodilo Vendo o lobo Foi na hora Atacando O lobo Deixou A presa Com grande Medo Correu Matilde Chegou Para Perto O rico Reconheceu Corcodilo Quis matá-lo Mas Matilde Socorreu Ele Doente Molhado Nada Podia Atinar Matilde Compadecida Conseguiu Ele Levar Aqueceu De folhas Secas E foi Tratar De curar Depois De quarenta Dias Ele Ele Restabeleceu Sem Matilde Dizer Nada Do que Lhe Aconteceu Porém O cão Corcodilo Aí A conheceu Matilde Contando A ele A sua Vida Geral Ele Caiu Em seus Pés Vendo Pago Do seu Mal E Disse A ela Menino Que Disse É Legal Pois Devias Vingativas A Vareza Me Extreminando A Verá Eu Deixava De Sofrer De Viver Humilhando Disse Ela Deus Me Livre De Cair Em tal Pecado Quem Pode Tira A Vida O Grande Criador Ele É O Senhor E Juiz Do Mending Do Doutor Chefe De Todo Poder Ele Só Pode Dispor O Rico Abaixou A Vista Contou A Verdade Do Desquite Prejuízo Que Teve Em Propriedades E Pediu Ela Um Conselho Para A Obra Da Caridade Ela Diz Se o senhor Mude Dessa dura Opinião Volte Para Sua Esposa Prostrada Prostrando Pece Perdão E faça Nova Fortuna Com Seu Pequeno Quinhão Acabe-se O Seu Grande Orgulho Deixe A Mesquinha Vareza Lembre-se Da Caridade Não Abuse Da Pobreza Despreze Por Completo O Adapto Da Riqueza E Ele Ouvindo Esses Sermãos Esse Sermão Ele Ouvindo Esses Sermão Esse Pare Dia Para Casa Regressor Porém No Centro Da Mato Outro Lobo Atacou Dois Catadores No Mato Por Um Milagre O Salvaram Ele Já Muito Ferido Para Santa Casa O Levaram A Primeira Enfermeira Quase Morto Entregaram Justamente A Enfermeira Era Sua Ex Caseira Que Ao Vê-lo Em Tal Estado Deu-lhe Até Uma Canseira Porém Fez Um Curativo Pela Seguinte Maneira Botou Num Gabinete De sangue Fez Transfusão Pôs Uma Compressa De gelo Aplicou Uma Injeção Deitou Ele Numa Cama Sem Faltar Cirurgião Nos 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 Oito Dias Depois Ele Reestabeleceu Vendo A Esposa Enfermeira Na hora O Reconheceu Do que Fez Pediu Perdão E Ela Prontamente O Deu Ele Contou De Matilde Ela Toda O Passada Onde Havia Saído Como Havia Tratado Também Disse Que Foi Ela Que Fez O Regenerado Com Isso Dona Edileuza Ficou Cheia De Alegria Foi Com Ele Ao Juiz Na Tarde Do Mesmo Dia Anulou O Desquite Lidando Grande Contia Ficou No Mesmo Hospital Com Seus Pensamentos Nobres Ele Dali Em Adiante Não Dava Valor A Pobres Mandou Fazer Uma Casa Só Para Tratar Dos Pobres Velhos Ófrios E Mendigo Por Ele Eram Tratados Com Carinho Necessários Com Zelo E Com Mil Agrados Os Que Não Procuravam Por Ele Eram Chamados Repercutiu A Notícia Em Todos Os Países Franceses Que Aquilino Vilar Voltará A Casa Outra Vez Somente Para Dar Esmola Pelo Destino Talvez Ficou No Mesmo Lugar Concentrado Na Pureza Remidos Necessitados Abraçando A Pobreza E Com Seus Sete Anos Redobrou A Sua Riqueza Deixamos O Aquilino Em Sua Nova Morada Fazendo Bem A Pobreza Com A Sua Esposa Amada Vamos Falar Em Maltide A Ofrinha Abandonada Satanás Ficou Irado Porque Perdeu Aquilino Transformou Se Num Rapaz Branco Do Cabelo Fino E Foi Serduzir Matilde Com Seu Cruel Destino Quando Chegou Na Montanha Encontrou Ela Sentada O Corcodida Ali Perto Fazendo Dela Uma Fada Então Ele Deu Bom Dia Com Fala Bem Moderada Matilde Sobre Uma Pedra Com Es Cabelos Coberta Não Encosta Da Montanha Daquela Mata Deserto O Diabo Vendo Ela Já Ficou De Boca Aberta Depois De Saudar Maltide Ela Também O Saudou Ele Disse Um Bom Recado Grande Príncipe Lhe Mandou Ouça Ilustre Senhorita E Assim Continuou O Rei Do Reino Das Trevas Mandou Eu Lhe Convidar Para Se Casar Com Ele Pois Ele Vive A Lhe Amar E Me Deu A Ordem Suprema Para Eu Beijar Lhe Levar Hoje Lhe Levar E Disse Maltide Esse Rei Como Foi Que Me Avistou Se Nunca Saí Da Mata Ele Nunca Me Encontrou Nem Eu Nem Eu A Ele Encontrei Como Foi Que Me Amou Não Me Disse O Rapaz Veja Logo Se Decide Meu Rei Lhe Conhece Bem E O Seu Nome É Matilde Decida Se Vai Ou Não Que Meu Pensar Se Divide Matilde Disse Senhor De Ninguém Serei Consente Viverei Nesta Montanha Cumprindo O Dever Da Sorte Por Capricho Do Destino Até Deus Mandar Minha Morte Coroa Não Me Vale Nada Porque O Rei Também O Morre Come Capim Pode Pede Esmola Se Crimina Toma Porre Dinheiro Não Vale Nada Porque A Ninguém Socorre Diga Diga A Ele Que Eu Não Vou Nem Também Quero Os Casar Somente O Poder Divino Poderá Me Retirar Desta Montanha Em que Vivo Sem Ninguém O Ocupar Não Saio Sem Le Levar O Estranho Disse A Ela Disse A Ela Desta Vez Seu Plano Se Desmantelar Morra Morra Aqui Não Me Leva Desta Montanha Tão Bela Conheceu Que é do Cão Ele Era Um Portador Disse Bem alto Valei-me A Mãe Do Meu Salvador A Senhora Do Verbo Santo Vindo Do Pai Criador Salve Mãe Santa Rainha Ó Veneranda Senhora Valei-me Nesta Aflição Mandai-me Este Bicho Embora Nisto Anjo Gabriel Deixou Ali Nesta Hora Baixou Ali Nesta Hora E Disse Para Matilde Tua Oração Foi Ouvida Lá No Tribunal Divino Pela Virgem Concebida Serás Bem Aventurada Aqui Nada Na Outra Vida Aquele Rico Usuário Tu Conseguiste Salvar Por Isso Satanás Queria Te Carregar Mas Tirou A Carta Errada Que Cheguei Para Te Livrar Isso É Estranho Que Estava Ali Desapareceu O Anjo Aconselhou Ela Dando Ordem Que Deus Deu Em Uma Nuvem Celeste Ali Mesmo Se Escondeu Matilde Naquela Hora Deus Se A Recomendou Abraçou Seu Corcodilho A Vida Toda Anotou Na Face De Uma Pedra Ali Mesmo Expirou Morreu Igual Uma Santa E Depois Foi Encontrada Por Um Velho Caçador Com A Cabeça Inclinada As Mãos Postas Para O Céu Na Encosta Ajoelhada Também Crocodilho Estava Morto Ali Bem Deitadinho Beijando Os Pés De Matilde Como Quem Fazia Um Carinho Cheirava A flor Da Ofazema Aquele Antro Mesquinho O Caçador Foi A França E Tudo Que Viu Contou Uma Grande Comitiva Para O Lugar O Rei Mandou Lá Foi Chamada Matilde Do Jeito Que Ele Deixou Fizer Fizeram Uma Grande Cove A Ela Ali Foi Se Alputada E Outra Para Corcodilho De Um Lado Bem Encostado Puseram Na Dela Cruz Era Orfa Abandonada Depois Fizeram Uma Igreja Esplendorosa E Tão Boa E O Papa Quando Soube Por Mais De Uma Pessoa Dos Machiro De Matilde Em Roma Conanizou Então Por Santa Matilde Ela Ficou Conhecida Hoje Ela É Uma Cidade De Progresso Bem Crescida Com A Rua Bem Asfaltada Com A Praça Com A Avenida Todo Mundo Vai Ali Fazer Todo Mundo Vai Ali Fazer Suas Romaria Tem Boa Eletricidade A Noite Parece O Dia E Nas Graças De Matilde Todo Mundo Se Confia Seu Aquilino Avelar Condona Edileus Então A Direita Da Matilde Com Um Rosário Na Mão Cada Olhada Para Ela Como Quem Fazia Oração Corcodilha Está De Matilde Olhando Contemplando Polo Polo Norte Com Que Está Torianando A Sua Ex Companheira E O Povo Ali Adorando Hoje Lá Nessa Montanha E A Vila Santa Matilde Tem Um Grupo Escolar Com Nome De Anatilde Na Praça Tem A Estalta Chama-se Praça Adel Hilde Aqui Ficou O Exemplo Para Quem É Orgulhoso Um Conselho Para Os Humanos O Bom Caridoso Que De Grande Só Existe O Nosso Deus Poderoso Na História De Fada Não é História De Fada Nem Que Vovó Me Contou Foi Um Caso Acontecido Que Na França Se Passou A Minha A Minha Ideia Assistiu A Minha Pena Registrou Quem Lê Essa História Toda Terá Glória E A Alegria E Quem Não Lê É Porque Em Nosso Deus Não Confia Não Crê Em Santo Nenhum E Nem Na Virgem Maria Matilde Sofreu Na Vida Até Que Um Dia Venceu Nunca Blasemou Da Sorte O Tempo Todo Sofreu E No Fui Foi Salvar Santa Luzia Planeta Seu Por Isso É Bom Se Conter Nunca Desanimar Reconhecer A Verdade Em Deus Sempre Confiar Indicar Lei Da Luz Reconhecendo A Jesus Afim De Vitoriar Acabou?